É melhor deixar o mundo em moto, avião Dá pra perceber que os nossos planos não tem nada a ver Melhor você parar de sonhar Eu não sou assim, do tipo que quero um final feliz Melhor você parar pra pensar Eu sei que tudo foi bom demais, que você é um bom rapaz Mas eu não quero me envolver, comprometer o meu jeito de viver Não leva mal, mas eu sou assim Brincar de amor não é pra mim Vai ser melhor pra você Você vai ver Se você quiser chega mais Aquele jeito que a gente faz A gente pode curtir demais E amanhã acordar em paz Sem culpa, sem dor, sem pressão Deixa o amor e manda um avião Sem culpa, sem dor, sem pressão Deixa o amor e manda um avião A gente pode curtir demais, que você é um bom rapaz A gente pode curtir demais, que você é um bom rapaz A gente pode curtir demais, que você é um bom rapaz A gente pode curtir demais, que você é um bom rapaz E se eu me disser que a vida tá bem Sei que vou mentir, se tem outro alguém Então me diz, se Ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz, se Ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A tua voz Aqui A tua voz Só quero ouvir Tua voz Aqui Só quero ouvir Tua voz Aqui O que você é um bom rapaz O que você é um bom rapaz O que você é um bom rapaz Reclama, mas gosta do meu estilo independente Me mudei de endereço, vou morar na sua mente Vestidinho da gulha, hum, só pra ficar indecente Com meu Rolex no pulso Salto fino, marca quente Não tente me rastrear Sou bicho solto Sofri de emoção uma vez Me blindei pra encarar esse mundo louco Fico a vida avançada Porque a vida é minha Última mulher que andou na linha O trem passou por cima Eu gosto que joga pro alto Me bota de quadro, puxa meu cabelo Setecentos por hora, modelo Afronhando meu travesseiro Gosto que joga pro alto Me bota de quadro, puxa meu cabelo Setecentos por hora, modelo Afronhando meu travesseiro Vai, 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 vai Se fizer gostoso a luz de mim lá pede mais Vai, vai, vai Se fizer gostoso a luz de mim lá pede mais Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Reclama, mas basta Do meu estilo independente Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu, 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 eu Que você tem Se liga na flor Se liga na flor Embriagava todo dia sua companhia Não queria pensar que o fim o dia chegaria Eu passeava em teu corpo Eu decifrava teu sonho lucidamente Vivia na nossa utopia Mas cê me deixa sem graça Brinca com o coração e já trapaça Lembra a noite toda nós fazendo fumaça Eu fico mal quando o efeito da cachaça passa A verdade pra mim, eu quero o fim Difícil aceitar o fim Por isso eu vim Regarece nosso jardim Quero teu sim Tudo green Estou pra mim Essa é pra te machucar Pra rasgar o coração Fala grande Amor Quando o nosso rio amagaram Perderam o sabor Quando a maquiagem morraram As fotos perderam a cor Tu ainda vai querer me aquecer Quando não me restar nem calor E quando o cigarro apagar Vai ter válido apenas cinzas e frescos Quando a nossa música tocar Tu ainda vai lembrar do ritmo Quando o mundo me machucar Tu ainda vai querer curar minha dor Tua fase e tua respiração São meus sons preferidos Mas quando eu esquecer de viver Teu olhar ainda vai me lembrar quem eu sou Ainda vai querer acordar com meu toque Minha voz não ouvir Tua vida ainda vai ter sentido Se a nossa for tudo o que te sobrou Quando chegar o cansaço Meu abraço ainda vai ser teu abrigo Mas quando a vida acabar Ainda vai querer ir pro mesmo lugar onde eu vou Ainda vai sorrir quando eu for Teu único motivo Ainda vai ouvir o que eu digo Mesmo quando eu só quiser falar de amor Ainda vai tentar me entender Quando eu não fizer mais sentido E fica comigo quando tiver visto O pior lado de quem eu sou Eu sou De quem eu sou De quem eu sou De quem eu sou De quem eu sou Amor 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 Legenda Adriana Zanotto